Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você quiser fazer um casamento funcionar, você só precisa de um pouco de romance. E isso vem daqui. Ah, é fácil falar. Você nunca casou. Vou mandar algo para você pelo correio. Aceite como um presente do seu pai. Faça um dia de cada vez. E depois veja o que acontece. O que significa isso? Talvez quisesse jantar com a minha esposa. Está tentando te bajilar para conseguir o divórcio. É algo digno de respeito. Nada é respeitável. Respeitável? Terminou tudo. Eu não vou continuar a fazer isso. Quero acreditar que tudo isso seja verdade. Mas ainda não posso dizer que acredito de novo em você. Mas os casamentos não são uma prova de fogo. Às vezes se queima. Isso não quer dizer que o fogo nunca vai se aproximar. Mas se acontecer, você pode resistir. Não pode amá-la. Porque não pode dar a ela o que não tem. Capitão, você tem que sair da casa. O teto vai ceder. Capitão, está me ouvindo? Tem que sair daí.